A igreja de São Roque em Coronel Vivida ficou cheia durante a missa das 10 horas A festa do padroeiro atraiu fiéis e devotos do santo, reconhecido por sua bondade e compaixão A aposentada Naira Stedley esteve presente em toda a celebração e fez um pedido a São Roque Eu estou com problema de saúde na família, então eu quis trazer este momento, eu fiz um propósito Vou participar todas as noites, não só pela liturgia, mas pela saúde da minha família E eu acho que é o momento que você se agarra a todos os santos E São Roque, como foi um santo que batalhou muito, intercedeu por várias doenças Então foi mais por isso que eu participei A festa que acontece há 70 anos aqui no município de Coronel Vivida Teve duas semanas de programação religiosa e festiva que encerraram neste domingo Neste ano a festa de São Roque teve como tema Com São Roque em Fraternidade e Oração E como lema, com São Roque somos todos irmãos em oração Ambos foram elaborados para estar alinhados com a campanha da fraternidade deste ano Trazendo presente este ano especial da oração que o Papa Francisco nos propõe Para nos prepararmos para celebrar o grande jubileu no próximo ano da esperança Então estamos também motivando todo o nosso povo aqui de Coronel Vivida Para nos unirmos em oração, para prepararmos bem o ano jubilar E sobretudo nos fortalecer através da oração na esperança Além das celebrações litúrgicas, a festa serviu como um espaço de encontro para a comunidade Proporcionando momentos de entretenimento e confraternização Neste domingo, quem participou da celebração recebeu um kit contendo água, sal, óleo, vela e um pão Todos abençoados, simbolizando a fé e a esperança que se estendem além das portas da igreja Todo valor arrecadado com o evento será reinvestido na comunidade Toda arrecadação feita é em prol da comunidade cristã Da evangelização, da formação das lideranças e também do cuidado de todo esse patrimônio Então é uma grande gratidão pelo empenho, pela dedicação de todas as pessoas que colaboraram Então é uma grande gratidão